Obrigada, gente, por falar com a Paz e Filhos. In Claus, no começo do filme, fala muito sobre tradições familiares. E eu queria saber se vocês têm alguma tradição na família de vocês. Sim. Tem sempre a tradição de um dia da semana. Ela varia por causa das viagens, que tem que ter a sessão cinema com pipoca lá em casa. É obrigatório, é tradicional. Lá em casa a gente se reúne na minha avó. Todo ano, a família inteira vai pra casa da avó. É uma delícia. Muitas brigas também, mas é uma delícia. São aqueles primos que você acaba não vendo muito durante o ano. Então a tradição é essa. Um reencontro na família toda, toda, que é difícil, que só acontece no Natal. Com a família completa, só acontece no Natal. A gente se reconecta, a gente tem uma troca e chora, enfim. Então um entende mais a vida do outro. E aí os primos mais novos, as crianças, às vezes a gente cria Papai Noel, fábulas e brinca com tudo isso. Legal. Por falar em Papai Noel, vocês acreditavam no Papai Noel quando eram crianças? Como acreditavam? Eu acredito. Estou olhando. Boa. Eu acho que é uma questão metafórica, na verdade. Eu acho que o Papai Noel, ele é a encarnação de algo mais lúdico. E de uma esperança e de um sentimento e da generosidade, da compaixão, do altruísmo, de todas essas coisas que a gente sempre precisou, mas está precisando mais do que nunca agora. Então o Papai Noel é, né? Ah, você acredita em Papai Noel? O Papai Noel é, eu acho que ele é um símbolo dessas coisas. Eu acredito nisso. A ideia do Papai Noel, o Rodrigo colocou muito bem, é a ideia, o conceito. Porque, da mesma maneira que dar presentes é um conceito, na verdade, o significado de dar presente mudou muito. Adquiriu uma característica mais materialista, mas o dar presente significa justamente você ser generoso, você ser, pensar no outro, lembrar do outro. Papai Noel faz parte desse conceito. Um dos maiores presentes que eu ganhei, assim, dos meus pais foi essa liberdade para poder criar um imaginário. E eu tenho muito claro na figura do Papai Noel do Natal. Eu tenho muito vivo em mim, assim, as coisas que eu via, de imaginar mesmo um trenó, e ter aquela figura na minha frente que eu jamais imaginaria que era o meu pai ou a minha mãe. Hoje eu percebo a capacidade criativa que eles aguçaram em mim. Eu acho que esse é o maior presente que eu recebi deles, porque é um dos, e tem a ver com o Natal. Vocês são pais e você tem lenteados, né? Como que a vida de vocês mudou depois que vocês conheceram a paternidade? Tudo muda completamente. Muda dentro, muda a sua percepção, muda... Você começa com os outros, né? Você começa a, desculpa te interromper, você começa a perceber também, você fica mais altruísta. Pelo menos eu me senti mais pensando, peraí, vamos pensar mais do lado do outro. Porque você, automaticamente, você tem uma outra vida que depende de você. Você realmente começa a encarar o mundo de maneira diferente. É porque, essencialmente, o foco sai de você. Sempre esteve ali, né? Você esteve ali, a minha vida, e eu, e isso, e de repente ele passa para uma outra pessoa. E com um amor indescritível, não é uma coisa que você pode... incomparável. É uma coisa que é muito forte. Também é algo, é um movimento orgânico, não é uma questão, não tem nada de forçado nisso. É uma coisa que você faz, é um trabalho enorme, é uma dedicação enorme, mas é um amor de uma profundidade tão grande que ele é o que te ensina as coisas que você, enfim, como eu estava falando, de observar e de aprender com a criança. Então, tudo muda. Tudo muda. E muda para melhor, eu acho. Para que fique claro, assim, muda, muda, é incrível. É muito, muito bonito, é um presente maior que eu já recebi. Para vocês, família é tudo? É realmente tudo. Eu acho que nem tem que debater. É a base, é onde a educação efetiva acontece no início, onde você forma seus conceitos, sua noção de ética, seus medos... Então, tem de se relacionar através de você. Exatamente. As suas diferenças, imagina. Você ensinar uma criança a andar, a falar, eu acho que é... E mais, né? Na verdade, você não ensina, você aprende muito mais com uma criança do que você ensina. Isso é uma utopia que a gente educa a criança. Enfim, se você está aberto para isso, pelo menos é o que eu estou vivendo com a minha experiência. Eu aprendo diariamente, observando, e claro, que você está ali como um adulto, que sabe das coisas. Eu assimilo um conhecimento, uma sabedoria incrível, que não vem da experiência. Vem, é o que vem com o próprio instinto da criança. É o descobrir o mundo, é o... Obrigada, gente. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.